Tão distante eu andei E perdido eu fiquei Sem ouvir a Tua voz Perfei meus próprios sonhos E ouvi minhas paixões E segui os meus amigos Falsos amigos Eu me levando Me ponho de pé Caminho de volta Ao Teu encontro Eu me levanto Me ponho de pé E caminho de volta Ao Teu encontro Ao Teu encontro Ao Teu encontro Uma coroa No lugar de cinza Onde de alegria Ao em vez de pronto Eu ouço o som Eu ouço o som Eu ouço o som Pai 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 Aqui estou Pai Aqui estou Perdoado Pai Pai Aqui estou Pai Pai Aqui estou Pai Aqui estou Pai 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 Aqui estou Pai 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 Ao Teu encontro 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 Mal se suave Jesus convidando Chama por mim E por Ti Eis que na porta Te espera Vem lá 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 Alma cansada Vem lá Vem lá Mães e soares, Jesus convidando Chama, ó pecador, vem Ao teu encontro Ao teu encontro Ao teu encontro Te amamos, Senhor